O meu primeiro livro favorito foi o Buvaro e Pecuchê, do Flaubert. E a história com esse livro é curiosa. Eu fui fazer o Marvada Carne, que é um filme com o pessoal da Tatu Filmes em São Paulo. E tinha o Walter Rogério, que era assistente de direção do Marvada Carne. Ele veio um dia e falou, vocês não têm ideia, vão reeditar o Buvaro e Pecuchê. Eu não tinha a menor ideia do que era. Eu fiquei assim, o que é isso? Pô, esse livro é o último livro do Flaubert e ele me vendeu aquilo como um supra-sumo. Aí eu corri para comprar e era tudo o que ele tinha me dito, o livro. É a história de dois caras copistas que fazem cópias, que se encontram ali. Acho que no Sena ficam amigos e um deles ganha uma herança. E primeiro eles desejam se dedicar à agricultura. Então eles compram todos os livros sobre a agricultura. Que época plantar, quais as melhores sementes, como arar a terra. E eles seguem aquilo tudo. E aí no fim, é claro que chove demais. Nada dá, eles não conseguem produzir um saco de comida para eles. Aí eles ficam deprimidos com a agricultura. Aí eles vão para a arqueologia. Aí eles vão para a medicina. Aí vem o capítulo da educação, que é maravilhoso. Que eles resolvem pegar dois irmãos delinquentes e vão educar. Então de novo, eles aplicam nos irmãos todos os métodos educacionais. E as coisas vão dando errado, errado. E acaba todo dia que eles encontram os garotos cozinhando um gato. O gato da casa numa panela na cozinha. Aí eles ficam horrorizados e partem para outra. Então é um livro maravilhoso sobre a pretensão da ciência. De dar conta do homem e da natureza. O Burvário e Pekuchê foi o livro que me ensinou a ler um autor em série. Sabe, ó, gostou? Mano, enfia aí, enfilera uns três, quatro, que você vai ver como é bom. Depois eu li o Madame Bovary, que é uma pintura de livro. Parece uma sinfonia aquele livro, assim. Os capítulos. É um livro perfeito. E depois eu li Salambô. O Flaubert é sempre maravilhoso. A maneira como o Flaubert vê a falha humana, o engano da humanidade, das grandes crenças. Eu acho ele tão atual, assim. Eu acho que ele fala tão diretamente ao mundo que a gente vive. E a coisa mais linda desse livro é que é um livro que não termina, porque ele morreu. Então ainda tem essa coisa maravilhosa. Não poderia ter um final melhor esse livro do que não ter um fim. É uma própria negação dele mesmo, o fato dele não ter acabado esse livro.